De manhã muito cedinho Vi meu mano levantar Acender o candee Começou a se arrumar Me dizendo vem, mexe Mano, eu vou viajar Tu toma a conta de mãe Diz pra ela não chorar E lá da curva da estrada Eu vi meu mano acenar Adeus, mano Adeus, mano Adeus, mano Adeção, mãe Vigem Maria Mãe do Senhor Tudo morreu Tudo no chão Peço pra Deus Paz no sertão Traz meu irmão Acabe esse horror Não quero morrer nunca mais Uma outra vez gritar Adeus, mano Adeus, mano De manhã muito cedinho Vi meu mano levantar Acender o candee Começou a se arrumar Me dizem bem, mexe Mano, eu vou viajar Toma a conta de mãe Diz pra ela não chorar E lá da curva da estrada Eu vi meu mano acenar Adeus, mano Adeus, mano Ai, ai Adeus, mano Abenço, mãe Ai, ai Virgem Maria Mãe do Senhor Tudo morreu Tudo no chão Peço pra Deus Paz no sertão Traz meu irmão Acabe esse horror Não quero ouvir nunca mais Uma outra vez gritar Adeus, mano Adeus, mano Ai, ai Adeus, mano Abenço, mãe Adeus, mano Adeus, mano Ai, ai Adeus, mano Abenço, mãe A CIDADE NO BRASIL